Chegou o final de semana e eu tenho certeza que você está doido para saber quais as melhores opções dos aplicativos de streaming, os Netflix da vida. E a gente já começa com uma super dica, o aplicativo da semana é o Logo IA. Com o aplicativo Logo IA, você cria a sua logo para o seu negócio usando inteligência artificial. Esse aplicativo é mão na roda para o seu negócio. Crie logos maravilhosos com o aplicativo Logo IA. É por isso que ele é o aplicativo da semana. No Prime Video, mais um spin-off de Walking Dead. Walking Dead, Daryl Dixon. Daryl Dixon acorda na França pós-apocalíptica e busca voltar para casa. Ele encontra aliados e inimigos em sua jornada cheia de perigos e surpresas. Para quem estava com saudade de Walking Dead, mais um spin-off para você curtir na sua casa no Prime Video. Walking Dead, Daryl Dixon. Na Paramount Plus, uma série maravilhosa para você maratonar. E eu tenho certeza que você vai se amarrar. Ghosts. Um jovem casal herda uma bela casa de campo e descobre ser habitada por vários fantasmas. Comédia e fantasia nessa supersérie no Paramount Plus. Ghosts. Duas estréias bacanaças no Netflix. A primeira é Anthracite. Um antigo caso é reaberto depois que um repórter desaparece. Levando a filha dele a investigar uma cidadezinha assombrada por uma seita, segredos e mortes. Drama e mistério nessa supersérie que estreia no Netflix. Anthracite. Outra superestreia no Netflix é a série Um Homem por Inteiro. Acompõe um magnata do setor imobiliário de Atlanta, que enfrenta uma falência repentina e tenta defender seu império daqueles que tentam tirar proveito de sua queda em desgraça. Para quem gosta de drama bem escrito, com política, poder é um prato cheio. Um Homem por Inteiro no Netflix. Chegamos ao final e eu peço para você deixar o joinha para fortalecer aqui o Dicas da Semana. Eu espero que você tenha um ótimo e maravilhoso final de semana.